A partir de agora, sessão plenária. Olá, muito boa noite para você que acompanha a nossa programação. Agora são 6 horas e 38 minutos. Nós falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Daqui a pouquinho começa a quarta reunião ordinária do mês de maio. Hoje, nosso entrevistado é o vereador Marlon Siqueira, do MDB. Ele vai comentar uma reunião que ele participou ontem aqui na Câmara com os feirantes que discutiu o reajuste do DAN, que é o documento de arrecadação municipal que é pago por essa categoria. Vereador, boa noite. Qual o balanço que o senhor faz dessa reunião que aconteceu aqui ontem aqui na Câmara com os feirantes? Olha, a Prefeitura, através do Executivo, fez uma emissão de DANs com um valor de reajuste muito abrupto. Fomos procurados pela comissão, através da nossa comissão, por vários feirantes aqui, e questionando esses valores, haja vista que devido à escassez financeira de todo o país, enfim, o feirante também está passando as suas dificuldades. Então, nós trouxemos essa discussão para casa. O secretário Romulo esteve aqui, nos atendeu prontamente, entendeu basicamente quais são as necessidades. O feirante necessita de melhoras para que ele, posteriormente, possa sim contribuir com um valor maior. Então, isso foi conversado. Montamos uma comissão que vai haver uma reunião logo em breve. Representantes das feiras, cada feira das 17 feiras terá um representante. A nossa comissão, formadas pelo vereador Wagner, vereador Kendi, vereador Militão e nós. E também com representantes do Executivo, para que possamos sim chegar a várias mãos a um valor que seja justo, para que seja sim uma contribuição justa, que vale para o Executivo, através dos gastos que ele tem, mas também que possa, algo que esteja aí na mão do feirante, algo que ele tenha possibilidade de contribuir. Haja vista que em Juiz de Fora está vindo várias empresas de supermercados grandes de fora na nossa cidade, mas nós precisamos de valorizar o nosso produtor local, nosso comerciante da cidade de Juiz de Fora. A gente está trabalhando nesse sentido. As feiras têm que ter movimento, vão fazer 100 anos a feira, desde 1924. Então é uma cultura que existe na nossa cidade e a gente precisa dessa valorização. Ok, Marlon, rapidamente para a gente concluir, amanhã também aqui na Câmara Municipal vai ter uma audiência pública, a partir das 3 da tarde, que o senhor é o proponente, vai falar sobre a cadeia produtiva do leite. O que o senhor espera com essa discussão? Olha, a cadeia produtiva do leite é muito importante na nossa cidade, socialmente, economicamente. A fixação do homem no campo, em detrimento aqui, a gente percebe que as nossas ruas, os nossos bairros estão superlotados, a favelização da nossa cidade, então precisamos valorizar o produtor para que ele fique sim na zona rural. E falar do leite, que é uma vocação mais centenária também na nossa cidade de produtora de leite. Então nós vamos trazer essa discussão para cá. A Secretaria tem um plano do ProLeite, que ajuda o produtor. Então a gente quer trazer essa discussão para cá, para que possamos pensar em ampliar o atendimento dos produtores, verificar quais são os gargalos e dirimir quaisquer dúvidas da população que queira se inserir como produtora de leite. Tá certo, eu conversei agora com o vereador Marlon Siqueira, do MDB. Marlon, obrigado pela sua participação. Você de casa agora fica com a quarta reunião ordinária do mês de maio. O JF TV Câmaras, os de fora, se encontra por aqui. Estando na hora regimental, convidamos o senhor secretário para proceder a chamada dos senhores vereadores. Já cumprimentando a todos com boa noite. Solicitamos então o nosso secretário para poder fazer a leitura da chamada dos senhores vereadores. Pela ordem, excelência. Pela ordem, vereador. Já é possível pedir pela ordem, eu não sei. De qualquer forma, excelência, abusando aqui um pouco da norma regimental, nós estamos aqui hoje recebendo a diretoria do SINCERP, que vai usar a tribuna livre. E eles me apresentaram o preito de que o façam antes do pequeno expediente. Eu acho até que para nós, que temos muito interesse nesse tema, seria benéfico também. Muito obrigado. Vereador Vanderson Castelar, já acatando, vou colocar em votação. Mas, primeiramente, eu vou pedir ao nosso secretário para que faça de uma vez a chamada dos vereadores, para que a gente, inclusive, tenha um quórum aqui, para que o nosso sindicato seja ouvido e respeitado com a importância que merece. Portanto, eu vou pedir ao nosso secretário, vereador André Mariano, para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Adriano Miranda, vereadora Ana Rossignoli, presente, vereador André Mariano, presente, vereador doutor Antônio Aguiar, vereador Cido Reis, presente, excelência, vereador Sargento Melo Casal, vereador Wagner de Oliveira, presente, excelência, vereador João Coteca, presente, vereador Kennedy Ribeiro, vereador Doutor Fiorilo, presente, vereador José Marcio Garotinho, vereador Júlio Obama Júnior, presente, excelência, vereador Juracy Schafer, presente, excelência, vereador Pardal, vereador Marlon Siqueira, vereador Newton Militão, presente, excelência, vereador Rodrigo Matos, presente, vereador Wagner do Sindicato, presente, excelência, vereador Vanderson Castelar, presente, excelência, senhor presidente, boa noite, boa noite a todos, a coro regimental, senhor presidente. Nós agradecemos o vereador André Mariano, dando-lhe boa noite também, havendo número legal em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Nós vamos então colocar aqui em votação a inversão da pauta para os senhores vereadores, vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Nos termos regimentais, peço então autorização dos nobres vereadores para suspender a reunião ordinária para a realização da tribuna livre Nathanael Eloy do Amaral. Hoje, com a entidade, a entidade a ser representada aqui é o Sincerpo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Municipais, explanando sobre a Empave. O orador, então, nós convidamos o senhor Amarildo Romanazzi da Fonseca, por 20 minutos. Seja bem-vindo, meu amigo Amarildo. Boa tarde, eu, presidente. Calma estendo os cumprimentos aos demais vereadores, ao público presente, aos ouvintes, telespectadores dessa casa. A gente agradece aí, né, a inversão de pauta, esse carinho, esse respeito, como sempre é feito com essa entidade. Mas a gente vai deixar claro aqui, é um momento importante, né, mas, na verdade, nós gostaríamos, já tentamos em outros momentos, é uma audiência pública, tamanha necessidade que se tem de discutir o tema que é a Empave. E, infelizmente, essa audiência já foi marcada por duas vezes e, por algum motivo, essa audiência foi adiada. E a gente não conseguiu fazer essa audiência e a gente está conseguindo hoje fazer aqui esse espaço na Tribuna Livre. E a situação hoje que nos traz aqui, ela é muito importante, que é exatamente o que vem acontecendo aí com a Empave. A Empave, ela foi constituída em 1964, né, através da Lei 4.755. E o objetivo da criação da Empave, ela foi exatamente para poder prestar serviço ao município, à iniciativa privada e todos os órgãos públicos, federal e estadual. Isso foi em 1974. Enquanto foi em 1977, a Lei 5.008, 5.308, ela ampliou o quadro de fornecimento de serviço da Empave. A Empave passou, além da pavimentação, urbanização, composição de material de artefatos, né, fazia manilha, tijolos, e ela ganhou essa dimensão e a Empave cresceu. E desde essa data, de 1997 até o ano de 2012, a Empave, ela foi, né, sendo o suficiente, ela foi conseguindo se manter até 2012, apesar do aporte de capital do município ser no valor de 163 mil, muito pequeno, mas a Empave conseguiu se manter até o ano de 2012. Então, tem muita gente que disse, a Empave já deveria ter fechado as portas, a Empave já cabia de emprego, a Empave é isso. As pessoas falam sem conhecimento da realidade dos fatos da Empave. A Empave, ela começou a trazer prejuízo para o município e para a sociedade a partir da gestão de 2013. Até 2012, a gestão da Empave, ela estava equilibrada. Em 2012, a Empave virou com prejuízo na casa de 3 milhões 0,25,091,59. Porém, a Empave tinha 450 mil 718,89 em caixa. E a Empave tinha a receber, de obra já feita, medidas e faturadas, mais 9 milhões. Ou seja, então, se a gente pegar a Empave de 2012, ela devia 3 milhões e alguma coisa, mas ela tinha a receber 9 milhões. Essa empresa, ela não estava deficitária. E aí, entrou a maldita gestão do Bruno Siqueira de 2013 para frente. E de 2013 para frente, a tamanha incompetência da gestão do Bruno, mais dos marracachorros que ele colocou lá, esculhambou com a empresa de vez. Então, é isso que está acontecendo na realidade. Então, a Empave virou, veja bem, 2013. Ela conseguiu. Aí, veio primeiro, antes dessa desgraça que aconteceu na Empave de 2013, veio todo poderoso, nessa gestão de 2013, o doutor Leonardo, que era o procurador do município, e conseguiu criar um mecanismo, uma lei maluca, e impediu a Empave de prestar serviço para outros entes públicos e para iniciativa privada. E, trouxemos esse tema nessa casa, debatemos esse tema nessa casa, mas, infelizmente, não tivemos o carinho e a atenção dessa casa naquele momento para reverter essa situação. E aí, o que aconteceu? Foi para lá o Zé Eduardo, que foi o primeiro gestor da Empave. E aí, ele conseguiu, juntamente com o Teodoro, que era o secretário, que era o homem de confiança, que era o homem da finança, administrador e financeiro, eles conseguiram dar um tombo, ou seja, um prejuízo de 4.374.123,50 em 2013. Aí, o gestor, Bruno Siqueira, tamanho e competência, não percebeu o prejuízo e manteve o gestor lá. E aí, ele conseguiu, no ano de 2015, levar o prejuízo para 1.208.124.020. Então, ele conseguiu. E aí, o gestor e nós denunciando, fazendo todo aquele movimento de rua, fazendo paralisação, exigindo a retirada desse gestor de lá, eles conseguiram permanecer lá ainda no meado de 2013. Foi onde a categoria revoltou, paralisou a Empave, a história que todo mundo sabe, e conseguimos balir de lá esses malfeitores. E aí, eles conseguiram deixar a Empave quando eles saíram, com mais 4 milhões, depois eu vou dar o total para vocês, mais 4.759.470.000, virou de prejuízo a Empave em 2015. Então, vai somando. Mas não precisa fazer conta, não, que depois eu vou apresentar para vocês os números. E aí foi. Em 2016, conseguiram virar com prejuízo 6 milhões e bababá. Em 2017, mais 1.400.000 e alguma coisa. Mas aqui em 2017, amenizou um pouquinho, porque eles começaram a vender os bens da Empave. Começaram a vender os lotes. Todo mundo disse, nós viemos aqui, tentamos com que essa casa impedisse da venda dos lotes. Não fomos felizes naquele momento. Acho que não somos bem compreendidos. E quem estava aqui no momento, aprovou a venda dos imóveis. E tudo era para sanar a Empave. Tudo era para sanar a Empave. E aí foi. Quando foi em 2018, eles conseguiram gerar um prejuízo na Empave de mais 6.040.753,54. Então, eles conseguiram até o final de 2018, até o final de 2018, que a gente vai contabilizando agora 2019, né? Então, eles já têm hoje um déficit de 19 milhões, somado a todos os valores, 19 milhões, 324 mil, 759 reais e 0,4. Isso até o momento. Como nós temos acesso ao balancete, porque temos assento no conselho administrativo, mas temos uma pessoa, e essa pessoa, a todo momento que vai lá ponderar, ela é voto vencido, ela é derrotada, mas a gente marca o nosso espaço. Então, como nós já temos conhecimento do balancete, a Empave chega hoje no prejuízo de 25 milhões, 25 milhões. Todo esse prejuízo foi na gestão de 2012 até o momento, ou seja, gestão Bruno Siqueira ligado ao senhor Almas. O prefeito Almas reuniu com a comissão da Empave, com a comissão do sindicato, e ele tem, documentalmente, todos os documentos que foram entregues ao Ministério Público para apurar essa situação. Todos os documentos. Fizemos questão de xerocar todos os documentos do processo que está no Ministério Público e entregamos numa reunião para o prefeito Almas submeter aos técnicos e daí fazer uma avaliação. E agora a gente é surpreendido e o que nos traz aqui é isso. Então, hoje o prejuízo, gente, com o que vai contabilizar agora 2019 chega a 25 milhões. E aí a gente vê uma mensagem tramitando nessa casa do prefeito pedindo 90 milhões e disse que é para sanear a Empave. Mas eu tenho certeza que nenhum vereador dessa casa tem o conhecimento de qual que é a real proposta de saneamento da Empave. Eu acredito que ninguém tenha, porque já conversei individual com vários vereadores e não vi ninguém se manifestar. E sei que vários vereadores participaram dessa reunião com o prefeito quando ele veio pedir o apoio de pegar o empréstimo. Não estou aqui discutindo o valor, se deve ou não se fazer o empréstimo. O que eu quero, que nós gostaríamos, como presidente do sindicato, não é o marido do presidente do sindicato, é que essa casa estivesse bem atento. Se nós vamos votar com a matéria que na mensagem do prefeito ela fala que será para sanear a empresa pública, a única empresa pública que a gente sabe que está precisando ser saneada de déficit é a Empave. Então, se de fato esse dinheiro vai entrar para sanear a Empave, se de fato essas obras que estão sendo prometidas na cidade, saneamento, asfaltamento vai ser feito pela Empave ou será contratada uma empreiteira para bancar a campanha do ano que vem? Então, eu pergunto, esse dinheiro realmente, esse dinheiro realmente é para bancar a campanha do ano que vem ou é para consertar as lambanças que conseguiram fazer de 2002 até agora? E aí eu chamo a atenção dessa casa, porque essa casa tem o poder construído pelo povo para fiscalizar e não deixar isso acontecer. Então, a gente pede carinhosamente atenção. E muitas das vezes, fico dizendo que a Empave é uma empresa que não consegue mais se manter. A Empave tem duas usinas de asfalto, duas usinas de asfalto novas, com capacidade de fazer serviço. E aí o senhor Leonardo, apoiado pelo prefeito Bruno, tirou a condição da Empave para prestar serviço para a Sesama. E aí eu vou dizer para vocês, pasmem, senhores, a Sesama é outro lugar que vai explodir nessa casa e vocês vão ter a oportunidade de entender o que eu estou falando. A Sesama está mascarada, mas as máscaras vão cair. A Sesama poderia ter feito todos esses asfaltos, de 2012 até 2017, com a Empave, e ela deixaria de gastar 10 milhões a mais do que ela gastou no tapa-buraco. Está comprovado, através das notas fiscais que nós pegamos na Sesama, fizemos um trabalho. Nesse período, de 2013 a 2017, a Sesama pegou uma empresa para fazer o tapa-buraco na cidade. E ela gastou 10 milhões a mais do que ela faria todo o serviço com a Empave. Ou seja, deixou de aportar 10 milhões numa empresa pública para bancar empresa privada. Mas por quê? Tínhamos lá na frente a reeleição de alguém. Então, isso é o que acontece. Isso é o que acontece. E aí a gente perde a atenção nessa casa. Não vamos mais uma vez aprovar um dinheiro com a cortina de fundo que é para sanear a Empave, que é para resolver a vida da Empave, e daqui a pouco dizerem a Empave não dá conta de fazer o asfaltamento. Mas não dá mesmo, não. A Empave tinha oito equipes de pavimentação. Hoje tem três. Eles destruíram a Empave de forma a dizer que a Empave não tem condição de prestar o serviço. Mas tem. a Empave tem lá ainda o setor de Parque de Jardins que pode se agregar ao setor de asfalto e pode prestar um excelente serviço na cidade. A Empave tem capacidade, condições. Basta que o governo e essa casa queiram que a Empave faça esse serviço. Porque se o governo quiser de fato sanear a Empave, se esse governo que está aí, se o prefeito Almas, aí eu falo para você, é lírio do governo, se de fato esse prefeito está com seriedade, está com compromisso de resolver a lambança que eles causaram na Empave. Posso até tirar, fazer meia culpa, tirar um pouco da culpa do Almas. Porque no primeiro momento realmente ele não era o vice. Mas no segundo momento, quando ele vem de vice, também nada fez. E quando assumiu com o prefeito, até agora nada fez. Ah, tá. Está buscando o empréstimo exatamente para poder fazer alguma coisa. Mas o que a gente precisa é que essa casa fiscalize como que esse dinheiro será empregado na Empave. E aí, gente, dizem que a folha da Empave é pesada, né? Então, vamos lá. A Empave tem 278 funcionários. Você pegando todos os salários, a média, 278. A média é da 3.206. E ela tem 79 cargos de confiança. 79 cargos de confiança. A média salarial deles, pegando, somando tudo, a média é da 3.165,62. Então, será que é os funcionários? Será que é o triênio da Empave que está quebrando a Empave? Então, você pega 278 funcionários, a média é 3.200. Você pega o número de 79 e a média é da 3.160. Então, aonde estão disparados? E tem uma fala aí dentro do governo, que aí é bom que os vereadores se atentem. Ah, mas tem engenheiro na Empave ganhando 30 mil. Tem, é verdade. Agora, qual que é o piso mínimo do vereador? Nove salários mínimos, certo? Então, você imagina, o cara tem nove salários mínimos por lei e ele tem o triênio a cada 3 anos, piso mínimo do engenheiro. Então, esses engenheiros têm o piso mínimo e gradativamente a cada 3 anos ele tem 10% da progressão trienal. Agora, o que me assusta, o engenheiro, não é ver companheiro seu ganhando esse dinheiro e eles virem para mim dizer isso, não. O que me assusta é ver um prefeito ver 4 engenheiros ganhando esse dinheiro e encostar os caras no canto. E aí, bota os caras incompetentes para administrar a Empave. Pega esses 4 engenheiros que estão lá que já ganham esse dinheiro e bota para administrar a Empave. Dá responsabilidade para eles. Eles vão ter a responsabilidade que se precisa ter na gestão da Empave. Porque eles dependem da Empave. a vida deles financeira, o sustento do seu familiar está ali. Então, eles vão ter responsabilidade. Mas o que acontece? Pega os engenheiros que não são políticos, são engenheiros de carreira, não devem satisfação a A e B e encosta para o canto. E pega um amigo e paga 7 mil conto para fazer um trabalho de oxiboy, de mirim, de assistente, como vocês quiserem chamar. E ninguém consegue mover o cidadão de lá. Então, nós temos situações na Empave, o sindicato está disposto a discutir, sim. Nós temos lá 29 aposentados que estão doidos para poder ser mandados embora. E ficam sacaneando os caras depois de 35 anos de serviço prestado ali, sol e chuva para a empresa, espizinhando os caras para os caras pedirem para ir embora. pedir conta. Isso é covardia. E essa casa não pode ser colivente com isso. Como é que uma pessoa que ficou 40 anos se dedicando à empresa, agora a empresa não manda o cara embora e fica oprimindo o cara de forma que tem gente que está adoecendo. Já teve servidor que foi no sindicato e falou, não aguento mais, eu vou pedir conta. eu disse para ele, calma, procura um médico. Você precisa de cuidados médicos. Você não precisa de pedir conta. Você vê que a pessoa está num grau de estresse que ela acaba fazendo uma besteira. Então, a gente precisa de responsabilidade, de compromisso. Você tem hoje um diretor financeiro naquela empresa que eu não sei o que ele faz. Ele não sabe de nada o que está acontecendo. Tudo que você vai conversar com ele, ele concorda. porque ele é incompetente, ele não tem conhecimento do que está acontecendo lá. Tem gente que fala assim, poxa, esqueci o teu nome do cidadão, mas hoje fala o nome da processo, mas do diretor administrativo. Você pergunta uma coisa para ele, não, isso está resolvido. Aí você sabe com o papel na mão, está resolvido como? Está aqui, ah, não, eu fiz confusão, achei que estava falando daquele outro assunto. Então, é uma incompetência tão grande que está acontecendo na empave hoje que é preciso de imediato, gente, que a empave volte a prestar o serviço para a Cezama. Até hoje, o procurador do município, que era a pessoa do Leonardo, ele não apresentou para nós, o sindicato, e nem para essa casa, um documento que impeça a prestação de serviço para a Cezama. E eles alegam que não pode fazer o serviço com a Cezama, com a empave, porque a empave tem que participar de licitação. E se a empave para licitação, ela perde. eu provo para vocês, a empave por tonelada aplicada, ela custa para a Cezama 371 reais por tonelada, aplicada. A empresa que presta serviço para a Cezama, custa para a Cezama 440 e 56. Então, como que a empave não consegue ganhar uma licitação dessa empresa? Não consegue porque não é nem permitido ela participar. É aí que está o problema. Ela não consegue porque não é dado a ela o direito de participar. Essa é a verdade. Então, gente, estamos aqui pedindo a essa casa com muito carinho, com muito respeito. Talvez a minha fala pode ter incomodado alguém que já estava aqui no passado, mas é um momento de reflexão. Eu estou chamando a essa casa carinhosamente um momento de reflexão. E aí eu quero que vocês comecem a analisar a empave. 2012 para trás até 1977, o porquê que ela foi, teve condições de se manter atendendo a cidade. E porquê que de 2013 para cá essa empresa não tem mais condições. Então, gente, é preciso fazer estudo. é preciso acompanhar o raciocínio nosso. É preciso discutir com o sindicato. É preciso que se construa uma comissão para sentar com o prefeito e saber qual que é a intenção da aplicação desse dinheiro. Porque o que me parece aí, a intenção é a absolvição da empave. O que está parecendo é isso. E espero que essa casa não permita que uma empresa que de sacanagem de 2013 até agora fizeram se tornar inútil para o município, sendo que a pessoa vários anos do serviço possa ser aceita assim com a passimônia dessa casa. Então, encarecidamente, agradeço a todos vocês e peço carinho nessa situação. Nós vamos só esclarecer aqui, vereador Juracir Chefe, já agradecendo a Marildo pela explanação. Só esclarecer aos senhores vereadores que, para que os senhores já se manifestem, se vão se expressar aqui da tribuna, de repente, como líder do partido, para que a gente organize aqui e aí os vereadores não fiquem repetindo as falas já se falando pelo partido. Então, vereador Juracir Chefe, vossa excelência, vai se manifestar como líder? Como líder. Por favor, vereador. Como líder do partido dos trabalhadores por até cinco minutos. Só lembrando que os demais vereadores também têm cada um um minuto regimentalmente da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores, TV Câmara. Essa questão da Empave já vem nos preocupando há muito tempo. Há uns 60 dias, logo que eu entrei aqui na casa, retornando em fevereiro, nós fizemos um requerimento aprovando um pedido de audiência pública. Devido à situação falimentar que nós encontramos a Empave, ali nós nem, nesse momento, tínhamos conhecimento e nem poderíamos também fazer acusações e nem procurar quem foi os culpados daquilo no primeiro momento. Até porque essa casa legislativa, ela tem um membro que faz parte lá do Conselho Fiscal e que deveria estar fiscalizando todos os anos. Então, essa casa legislativa não pode negar e dizer que não tem conhecimento da situação da Empave, que seria uma omissão e uma irresponsabilidade, porque no Conselho Fiscal da Empave tem um membro da Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal já tinha tido o dever de fiscalizar. Agora, essa evolução meteórica da dívida nos preocupa, porque, em 2013, quando o diretor do Sincerpo, o Amarildo, colocou, a dívida era 3 milhões, de repente, hoje, 25 milhões de reais. Esse ano, o vereador Kennedy esteve lá e votou contra a aprovação, que o déficit foi de 6 milhões de reais. A questão do empréstimo, aí eu falo ao diretor do sindicato, o prefeito tem a intenção de resolver essa situação da Empave. Nós, vereadores, não estamos no executivo para saber como que vai fazê-lo, mas, certamente, vai procurar saneá-la. Eu não ouvi ainda, o líder do governo que está aqui conosco, não ouvi ainda que quer extinguir a Empave. E nem tem esse pensamento, até porque a Empave está aprovando licenciamento de duas usinas. Talvez, como empresa pública de pavimentação, seja uma das melhores que nós temos na região. Hoje, você tem aqui empresa privada e você tem essa empresa da Ampar, que é uma da Associação dos Prefeitos, que nem fazem o pavimento CBUQ, que é um pavimento de asfalto quente, faz somente um tratamento superficial simples, que é um asfalto pipoca, que eles chamam aí, que não é um asfalto quente. Então, eu não vejo que a Empave, em hipótese alguma, ela possa ser findada. Eu acho que ela tem que ser enxuta, tem que, na realidade, se fazer um estudo para que ela se torne viável. O que nós não podemos é ter uma empresa pública dando prejuízo todo mês. Isso nós não podemos, porque a cidade está com o pavimento todo vencido, o pavimento da cidade está acabado, nós precisamos reestruturar, inclusive, para que ela possa cumprir o seu desiderato, o seu fim. Ela vai, para que ela serve? Se ela serve para pavimentar, se ela é uma empresa de pavimentação, ela tem que ter, na realidade, o seu objeto sendo executado. Houve, sim, o orçamento desse ano é 2 bilhões e alguma coisa. Sabe quanto que tem de convênio com a Empave? Zero. Poxa, se a empresa é pública, municipal, e se o município não coloca no orçamento nada para fazer com a Empave, fica difícil. Então, o próprio município não tem um orçamento, mesmo que não o tivesse, tinha que ter colocado, porque você pode fazer um convênio, igual está sendo feito por BMDG, BDMG e outros convênios que estão sendo feitos. O prefeito tem boa intenção em relação a Empave, pelo menos nós tivemos na reunião, esse empréstimo, eu vejo que ele é necessário, a casa vai debruçar, nós vamos discutir, vamos avaliar, mas eu vejo que ele é importante. Agora, o que vai ser feito com a Empave? Cabe, na realidade, aos vereadores se discutir, junto com a empresa, junto com o executivo, e tentar saneá-la para que ela se torne uma empresa viável, uma empresa que preste o serviço que ela tem que prestar. Não podemos ligar para lá, vereador Marlo. Não tem asfalto, não sei quanto vai ter, não pode podar a árvore porque a motosserra está quebrada, não pode, na realidade, fazer uma poda de uma árvore maior perigosa porque o MUNC tem 11 meses que não paga. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de resposta, além de deselegante e de demonstração de incompetência de gestão, coloca essa casa legislativa em alerta. Então, nós vamos aprovar, sim, eu tenho certeza, porque nós queremos o bem da cidade, esse dinheiro vai vir no momento certo, nós vamos discutir e fazer com que o prefeito possa amarrar o máximo possível essa reestruturação da empave, mantendo seus funcionários, mantendo seus servidores, mas, sim, sem paternalismo e sem, na realidade, você conseguir, só para terminar, senhor presidente, que ela continue sendo cabida de emprego. Ela, na realidade, tem que ser uma empresa pública enxuta, uma empresa pública que possa prestar um serviço de qualidade, é o que nós esperamos, o que nós precisamos e é para isso que ela foi criada. Pela ordem, presidente. Nós agradecemos o vereador Juraci Schaefer pela sua explanação, pela ordem, vereador André Mariano. Eu quero aqui dizer o seguinte, diante de tudo aquilo que nós estamos ouvindo, que nós ouvimos aqui do Amarildo, eu acho que essa casa, ela tem que aprovar essa matéria, mas, mediante uma conversa, porque nós precisamos ainda conversar muito sobre esse assunto, porque é muito sério. Se nós, na minha maneira de ver, se nós aprovamos essa matéria do jeito que está, sem conversar e sem ter, talvez aqui, uma comissão e uma garantia, nós estaremos, de certa forma, comprometendo muito o nosso mandato. Então, eu quero aqui pedir o líder do governo, porque essa matéria já chegou agora, tem que estar aprovando, tem que aprovar, tem que aprovar. Eu acho que nós precisamos conversar ainda mais, meu líder, porque nós estamos diante de uma situação séria, diante, porque são informações, porque até então, para ser super sincero, a conversa que nós tivemos com o prefeito, nós não tivemos dessas informações que nós recebemos aqui do Amarildo. Então, nós só ouvimos um lado e precisamos ouvir o outro e precisamos, com certeza, ter uma maturidade nesse sentido e atento quanto a essa matéria, porque são 90 milhões e nós precisamos realmente aprovar essa matéria, mas com total segurança. Pelotas, presidente, como líder daqui da bancada, como líder do PHS, vereador? Pode ser do governo, PHS. Vereador André. Vereador, a gente está só, estou só dizendo isso, vereador Rodrigo, porque fui alertado pela mesa que compartilhou. Amarildo, André, vereadores, pessoal do sindicato que está aqui, vou ser bastante transparente, Amarildo, a única salvação da impaga é esse financiamento. Não existe, é a única salvação é o empréstimo. E aí, eu estava acompanhando atentamente as suas palavras e fazendo o histórico da empresa e a impaga, aí quando você fala assim, não, se fizer licitação é para dinheiro de campanha. A Empave hoje deve ter capacidade de fazer o quê? Um milhão e meio por mês de asfalto? Dois milhões? Esse financiamento são 50 milhões, 60 mil milhões de asfalto. então, vai dar para a Empave fazer muita coisa, mas vai ter que também ter licitação. E esse dinheiro, não sei se você lembra na administração custódia de Matos, a Empave rodava com hora extra, rodava com todos os todos, todas as equipes, porque tinha dinheiro do setop, tinha governo estadual pôr no dinheiro e a máquina rodando. Então, esse financiamento, o que vai fazer? Vai trazer a máquina da Empave e voltar a rodar. Agora, tem muita coisa que tem que ser discutida e aí eu concordo com você. Você sabe tudo o que acontece lá dentro e tem que chamar o sindicato para conversar porque tem que sanear muita coisa. Quando você fala que tem 75 carros comissionados, 79 carros comissionados, é muita coisa. Concordo com você que tem muita gente da casa que pode fazer o que está sendo feito no comissionado. Agora, se esse financiamento não vier, se a Câmara não aprovar, esse empréstimo não ser aplicado, não vai ter dinheiro nem para pagar salário, às vezes não vai ter dinheiro nem para indenizar os caras. Então, nós temos que aprovar esse empréstimo, é muito importante. A Empave, como eu disse, tem capacidade de fazer um milhão e meio de asfalto por mês. Nós temos aí 50, 60 milhões de recursos para vir para asfaltamento. Vai dar para a Empave trabalhar a todo vapor com as duas usinas e outra, e ter licitação também para asfaltamento. Mas o que importa é que a gente tem que trabalhar todo mundo junto e pensando no bem comum. A Empave não tem solução sem esse empréstimo. E também não tem solução se a gente não fizer um plano de enxugamento da Empave. E aí, quando você me fala, 78 carros comissionados, tem a questão do parque de jardins também, que todo mundo fala que é deficitário. E eu tenho informações que a dívida da Empave, o passivo, é muito maior do que 20 milhões. Isso está sendo levantado do que 25 milhões. Então, nós vamos ter que trabalhar todo mundo junto, todo mundo trabalhando unido, mas sem esse empréstimo a situação da Empave vai ser pior. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido Reis. Peço a palavra como líder do PSB. Como líder, portanto, vereador. Líder do PSB. Cinco minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público aí que nos ouvem, nos assistem. Senhor presidente, através de vossa excelência, dirigir ao vereador Juraci Sheff, eu fui, tive a oportunidade de representar essa casa no Conselho Administrativo da Empave. E, vereador Juraci, trabalhamos muito lá à frente. Período, vossa excelência, não estava nessa casa, mas foi criada até uma comissão para investigar irregularidades na administração da Empave, o qual foi composta por um representante dessa casa, na pessoa desse vereador, um representante do sindicato, o qual estava à frente ali o Francisco Carlos da Silva, e técnicos da administração municipal, aonde trabalhamos lá alguns meses, e foram constatadas várias irregularidades nesse relatório. E cada vereador dessa casa recebeu esse relatório. E, através do pedido desse vereador, essa casa enviou para o Ministério Público, porque até o nosso limite, fizemos lá, participamos, mas a gente não tem o poder de polícia, nem de punição, nem o poder do judiciário. Então, esse relatório, ele está no Ministério Público. Agora, retornando aqui, o que o Amarildo falou aqui, eu concordo aqui, boa parte do que o Amarildo falou, Amarildo, e não é o caso lá do diretor que você falou que concorda em tudo, não, que eu trabalhei muitos anos na Empave, comecei lá como guarda-mirim, fui contínuo, tive o prazer de trabalhar mais de 10 anos aí ao lado do Chiquinho na contabilidade, e o Amarildo falou que é uma verdade em relação lá aos quatro engenheiros, que todo mundo fala em relação ao salário. São engenheiros competentes, engenheiros que conhecem a Empave, conhecem lá o estatuto da empresa, toda a dinâmica da Empave. Então, quando o Amarildo fala, lá são quatro ou cinco diretores com salário aí de sete a quinze mil reais, por que não dar oportunidade àqueles engenheiros que estão lá com essa empresa, pessoas capacitadas para realmente poder dirigir lá a Empave, tocar lá os trabalhos da Empave e trazer aí uma economia realmente para a Empave. Então, o Amarildo foi muito feliz, Amarildo, nessa, quando você colocou a questão dos engenheiros, porque eu conheço, tive a oportunidade também de trabalhar com essas pessoas. Mas, infelizmente, a política pequena, a política da indicação, a política que a gente ainda tem, o ex-presidente falou nisso aí há pouco tempo, que a classe política ainda atrapalha muito aí o nosso país, a população, embora, Amarildo, não foi meu candidato, não, mas algumas coisas que fala a gente tem que concordar. Isso aqui foi um exemplo que você deu também. A política, muitas vezes, ainda atrapalha muita coisa aí em benefícios para realmente a população. Em relação ao parecer do procurador, Amarildo, já discuti várias vezes nessa casa, a partir daquele parecer, conseguiu fechar a fábrica de artefatos, paralisou as atividades lá do Parque Jardins e realmente a situação da empave de lá para cá só vem piorando. De 2012 até 2018, realmente aí uma acumulada aí de 25 milhões de prejuízos. a gente vê que em 2015, 2016, houve aí uma redução desse prejuízo, mas foi devido às vendas dos imóveis, dos terrenos que a empave tinha. Então, ali, amortizou um pouco o prejuízo da empave. Mas, Amarildo, nós estamos aqui observando, estamos acompanhando a situação da empave. tivemos lá com a reunião com o prefeito realmente para ele solicitando a necessidade da aprovação do empréstimo. Eu concordo aqui com algumas palavras aqui do vereador André Mariano. A gente realmente tem que discutir a situação desse empréstimo. Ontem eu falei do endividamento do município também, a gente tem que estar vendo o grau de endividamento, mas temos, principalmente, que está aí de olho na situação da empave, qual o projeto que a administração tem com a empave a partir do recebimento desse recurso. Só para encerrar, senhor presidente, a partir do recebimento desse recurso, porque esse recurso também não vai vir de uma vez só, não. Me parece que ele é fatiado, que ele é fatiado, e como esse recurso vai ser trabalhado. tanto em relação à empave, como que vai ser aplicado também, que a gente tem que discutir no município de Juiz de Fora, quais as áreas que vão ser contempladas, como que vai ser isso. Eu acho que é obrigação dessa casa, a gente está aí acompanhando aí de perto essas questões. Obrigado, presidente. Obrigado a todos aí pela atenção. Nós que agradecemos o vereador Cidu Reis pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Eu vou pedir como líder aqui mesmo, se eu passar, mas vou tentar ser bem breve aqui com relação a algumas manifestações por parte do Amarildo. Como líder do MDB? Como líder, por favor. Com relação à questão da gestão, e aí, enfim, houve a má gestão, a partir de 2013, houve uma gestão que faliu a empresa. E aí, bem disso, o vereador Rodrigo Matos. Até 2012, o CETOP, o governo do Estado, repassava recursos. Nós temos aqui, eu tenho os números acumulados do PIB, de 2008, 2008, o PIB em torno de 5%, 2009, PIB zero, 2010, 7,5%, positivo, até 2012. A partir de 2013, estou falando isso de país. Não há uma empresa que exista no mundo que ela consiga manter as suas obrigações se o seu cliente não a está contratando. Prefeitura sem dinheiro não contrata a Empave, a Empave falida, aí faz-se necessário o recurso do Tesouro serem aportados na Empave para mantê-la sobrevivendo. As contratações não existiam por falta de recurso. E aí, eu digo, e ainda complemento com relação ao parecer do procurador, doutor Leonardo. Houve um parecer, sim, oriundo de procuradores de carreira da Prefeitura, isso chegou para o doutor Leonardo, ele foi até o Ministério Público, tentou verificar se poderia, sim, a Empave fazer serviço para terceiros, isso foi impedido, foi orientado para não fazer serviço para terceiros em virtude de situações até mesmo de certidões. Então, são situações que foram acontecendo, legislações que são obrigadas a serem cumpridas, e realmente, decretou, teve esse processo falimentar pela situação do país e da cidade de fora. Já vi-se que recursos federais e estaduais paulatinamente não estavam vindo. Vinham no passado e agora não vinham mais. O CETOP passava, contratava a Empave para fazer as fotos até nas MG's, isso não aconteceu mais. Então, isso contribuiu para a empresa chegar aonde está. mas com relação ao recurso aos 90 milhões, se queiramos nós vereadores salvar a Empave, queiramos nós vereadores chegar com o asfalto que as comunidades estão pedindo, precisamos de aprovar esse empréstimo. Isso é muito importante para a nossa cidade. O empréstimo vai ter usado de várias ordens, é muito importante também o que falou o vereador André Mariano para que nós possamos saber exatamente onde está sendo alocado, como vai ser para que nós tenhamos aqui essa tranquilidade. Mas a reunião que o prefeito fez conosco deixou todos bastante ciente de que vai ter uma aplicação necessária, urgente, que a cidade precisa de fazer o seu tapa-buraco, precisa de asfaltar ruas que estão em calamidade. Então, passa por essa casa a urbanidade, passa por essa casa o ordenamento urbano da nossa cidade no que tange as nossas vias e a nossa locomoção. Estamos precisando desse recurso e o prefeito atrair a sua equipe, foram muito eficientes, conseguiram o FINISA junto à Caixa Econômica Federal e aí a cidade vai ser contemplada e nós, vereadores, precisamos ser responsáveis com os munícipes aprovando essa mensagem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido Reis. Através de vossa excelência, também dirigir ao vereador Marlon, quando eu falo que a gente tem que estar discutindo o valor do empréstimo, o grau de dividamento do município e como que vai ser distribuído na cidade, não quer dizer que eu estou contra não, tá, vereador? A gente sabe da necessidade do município, a gente está viabilizando aí esse recurso, mas a gente precisa de transparência, não só para a gente como para toda a população de juiz de fora e para também os funcionários da Empave, porque na Empave hoje é uma incerteza total. Então, é para isso que a gente quer estar discutindo e para poder estar dando transparência na aprovação desse recurso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Juracir Schaefer. Presidente, o que há na realidade em juiz de fora é que houve um desmonte da empresa pública e da administração indireta. Delube praticamente não tem nada, a Funalfa não tem uma barraquinha para emprestar para uma festa, a Sesama está em dificuldade. Você vê aquela apresentação que teve aqui e a Empave nessa situação falimentar, em casa nem se fala, virou um cabide de emprego há muito tempo, já devia ter sido nós tomarmos uma providência em relação a ela também. se não há por parte do gestor, compete a ele, fazer investimento para que essas empresas públicas, autarquias e de administração direta funcionem, tenham capacidade, como o prefeito Tassísio Delgado fez, investiu na Empave, investiu no Delube, ainda tinha condições de prestar o serviço porque tinha investimento. À medida que você quer só terceirizar, terceirizar, terceirizar e não se investe, é muito complicado. A situação da Empave não vem só de 2013, não, Marilto. A situação da Empave vem lá de trás, depois ela foi capitalizada, só para finalizar, ela foi capitalizada, mas vem no tempo. De 2013 para cá foi demais, que levou ela à falência. Agora ela tem duas usinas que estão sendo quase prontas e licenciadas, nós temos que fazer com que ela funcione. Pela ordem, senhora. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Senhora, se ontem eu pedi em vista do processo relacionado ao empréstimo, que vai nos possibilitar fazer asfaltamento e, quem sabe, equacionar o déficit da Empave, justamente porque eu acho que a casa precisa ser melhor informada sobre todo esse processo, que não é simples, não é de hoje, e nós temos, talvez, agora, a possibilidade de resolver essa questão relacionada à Empave, que é muito séria. e isso tem que ser feito até para viabilizar demais as administrações, do ponto de vista financeiro e da sua relação com essa empresa, que pode, inclusive, ser desfeita, os estudos que nós estamos esperando. A seleção, me dá um pouquinho mais de tempo, porque muita gente já falou e o... Vereador, eu vou lhe dar mais um minuto, então, porque o partido já se pronunciou. Então, mais um minuto. Mais um minuto. Essa campainha, às vezes, me irrita. Tudo bem, mais um minuto, então, vereador. Senão, não dá, não podemos ficar sob o julgo da campainha. O que eu quero dizer, concretamente, é que nós temos que levar a cabo essa discussão. Sem isso, nós ficamos sem segurança para autorizar o empréstimo. Eu acho que todos nós queremos que a prefeitura, a administração, tenha meios financeiros para dar conta das suas obrigações, inclusive resolver esse grave problema da impave. Mas, temos que fugir do imediatismo e buscar uma solução que seja definitiva. É isso que eu quis dizer e a campainha, às vezes, não permite esclarecer. Muito obrigado, senhora. Então, sem mais a manifestação de nenhum dos vereadores, eu quero aqui agradecer ao Amarildo, eu tenho certeza, Amarildo, que é até para que a gente vote com um pouco mais de segurança que o sindicato não se faria de rogado, como nunca faz, e estaria presente nessa discussão para que a gente tenha segurança e, acima de tudo, transparência com os dados que você traz aqui também, que muitas vezes são difíceis de nós termos acesso a esses dados. Com certeza, as pessoas que estão na impave, conhecem a impave, a impave é um patrimônio nosso e nós precisamos cuidar da impave. Com certeza. Nós estamos à disposição. Muito obrigado pela sua presença. Vamos, então, senhores vereadores, dar continuidade à nossa reunião. Eu gostaria, inclusive, de pedir aqui o apoio do nosso segundo secretário da mesa, vereador Vanderson Castelar, para que a gente possa dar prosseguimento à nossa reunião desta noite. Gostaria também de justificar as ausências, justificar a ausência do vereador Sargento Melo, que está numa reunião com o prefeito doutor Antônio Almas, ali no bairro Francisco Bernardino, e também do vereador André Mariano, que precisou sair também para uma reunião. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Marcio Garotinho. Peço também autorização. Eu tenho uma reunião na Igreja Santa Rita. Obrigado. Pela ordem, excelência. vai vir primeiro a mensagem? pela ordem, pela ordem, vereador Vanderson Castelar. O vereador Garotinho pronunciou a sua saída do plenário. Eu estou inscrito para falar, ou melhor, vão me inscrever, e vou falar sobre o ataque que o vereador Garotinho, através de terceiros, fez contra mim na audiência pública que realizamos aqui nesta tarde. Eu gostaria que o senhor, como homem, honrasse a sua, digamos assim, a sua hombridade e aguardasse para ouvir o que eu tenho a falar. Pois bem, vereador Vanderson Castelar, vou pedir... Vanderson Castelar, vou pedir a vossa excelência... Esse armador. Vou pedir a vossa excelência para que prossiga, então, começando pela leitura dos requerimentos. Excelência. Primeiras correspondências. A mensagem 4367 do executivo assinada pelo prefeito municipal Antônio Almas. Outra mensagem a 4366, também do executivo, assinada pelo prefeito Antônio Almas. Vou ler aqui o capte, ou melhor, a emenda das mensagens encaminhadas a... Aqui tem o número 4366, altera dispositivos da lei 10.410, de 20 de março de 2003, e da outras providências. Aqui tem o número 4367, dispõe sobre a criação de cargos nas carreiras de auxiliar de enfermagem, cirurgião dentista e técnico de nível superior enfermeiro do quadro de servidores municipais da administração direta do município e das outras providências. E das correspondências. Excelência. Corrigindo, então, agradecer ao vereador Wanderson Castelar pela leitura das correspondências. Agora, sim, vou pedir para que faça a leitura dos requerimentos. requerimento assinado pelo vereador Juraci Schaefer, solicita recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua José Kischmeier e João Pedro Laval, no bairro Serro Azul. Juraci Schaefer pede a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Ubar, no bairro Democrata. Juraci Schaefer pede capim de limpeza da rua Joana D'Arc no bairro Santa Cruz. Vereador Luiz Otávio Fernandes Pardal, solicita audiência pública para tratar de assuntos relacionados à área de saúde, tais como vagas em hospitais, número de reitos destinados ao SUS, marcação de exames, marcação de consultas, falta de remédios, etc. Vereador Pardal, solicita audiência pública para tratar sobre assuntos relacionados ao plano de saúde, saúde servidor, tais como convênios, serviços cancelados, atraso no pagamento dos profissionais, descredenciamento de médicos, hospitais e clínicas, etc. Vereador Pardal, solicita o envio, quanto antes, para essa casa legislativa, de mensagem versando sobre a atualização do regramento legal que disciplina o serviço público de transporte individual de passageiro, táxi, no município de Juiz de Fora. Pardal solicita cabina de limpeza em todo o bairro Alto dos Passos. Vereador Pardal, solicita a operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Alto dos Passos. Vereador Pardal, solicita a operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Santa Helena. Vereador Luiz Oitavo Pardal, solicita a cabina de limpeza em todo o bairro Santa Rita. Vereador Pardal, solicita a operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Santa Rita. Vereador Pardal, solicita o serviço de fumacê no bairro Centenário. Vereadora Ana das Graças Rosignori, Juracir Schaefer, André Mariano, solicitam audiência pública para tratarmos de assuntos referentes à Semana Municipal de Combate ao Uso de Drogas no município de Juiz de Fora. Vereadora Ana Rosignori, Ana do Padre Frederico, pede o registro da Frente Parlamentar de Enfrentamento e Combate à Dengue, Zica e Chikungunha nessa casa. Vereador Fio Guiro, solicita a colocação de um ponto de parada de ônibus das linhas 141 e 142 em frente ao escadão da rua Olívia Moreira, próximo ao 120, no bairro Bera Aurora. O vereador Fio Guiro solicita o acionamento da Força-Tarefa de Combate à Dengue para evitar o imóvel situado na rua Major Luiz de Barros, no Vila Ideal, para visitar, desculpe, melhor dizendo, adotando as providências cabíveis. José Mansueto Guiro solicita que o Delube providencie a limpeza e fiscalização de um local situado na rua Custódia de Furtado de Souza, próximo ao UBS do bairro Teixeiras. Já mudou de nome, agora é UBS. José Márcio Lopes Garotinho solicita a operação Tapa Buracos em toda a extensão da rua Jesus Reimundo Teixeira. O vereador Garotinho solicita a operação Tapa Buracos na rua Doutor Costa Reis, no bairro Bela Aurora. O vereador José Márcio Garotinho solicita a limpeza e capina na rua Professora Noêmia Mendonça, no bairro Bela Aurora. O vereador Nilton Militão solicita o reforço da pintura de sinalização horizontal e vertical em todas as ruas do bairro Fábrica. O vereador Nilton Militão solicita o serviço de controle de zoonose e vigilância epidemiológica no bairro Jardim Gaúcho. O vereador Nilton Militão solicita o serviço de controle de zoonose e vigilância epidemiológica no bairro Santa Efigênia. O vereador Nilton Militão solicita o serviço de controle de zoonose e de vigilância epidemiológica no bairro Cascatinha e Adjacências. O vereador Militão solicita o serviço de controle de zoonose e vigilância epidemiológica no bairro Graminha e Adjacências. O vereador Militão solicita o serviço de controle de zoonose e de vigilância epidemiológica no bairro Vila Olavo Costa. Nilton Militão solicita o reforço de pintura da sinalização de trânsito horizontal e vertical em todas as ruas do bairro São Francisco de Paula. Nilton Militão solicita o reforço de pintura da sinalização horizontal e também da vertical em todas as ruas do bairro Igrejinha. Nilton Militão solicita a capila de limpeza em toda a extensão da rua do bairro São Geraldo. Das ruas do bairro São Geraldo. Militão também solicita a passagem de veículo do Fumacê em toda a extensão das ruas do bairro Jardim Natal. Nilton Militão solicita a passagem de veículo do Fumacê em toda a extensão das ruas do bairro Industrial. Nilton Militão solicita a capila de limpeza em toda a extensão da rua Doutor Simeão de Faria, no bairro Santa Cruz. Nilton Militão solicita a capila de limpeza em toda a extensão da rua Doutor Simeão de Faria, no bairro Santa Cruz. O vereador Carlos Alberto Melo Casal solicita a poda de árvores na rua Aníbal Álvares, em frente ao número 199, no bairro Nossa Senhora das Graças. Carlos Alberto Melo, sargento Melo Casal solicita a poda de árvores na rua Domingos Lopes, também no bairro Nossa Senhora das Graças. Sargento Melo Casal solicita desentupimento de rede de captação de águas proviais na rua Aníbal Alves, no Nossa Senhora das Graças. Sargento Melo Casal solicita a Secretaria de Esporte e Lazer que realiza a cobertura metálica da praça Arnaldo Roldão, também no bairro Nossa Senhora das Graças. O vereador sargento Melo solicita a operação Tapa Buracos, na rua Querus, no mesmo bairro. O vereador Carlos Alberto Melo Casal solicita a limpeza da calçada com retirada de enture da rua Ivan Batista de Oliveira, no bairro Mílio Branco. Sargento Melo Casal solicita a troca da tampa d'água do hospital doutor, da caixa d'água, suponho, do hospital doutor Mozart Teixeira, o HPS. O vereador Kennedy Ribeiro solicita que seja providenciada a força-tarefa para a limpeza e capina de todas as ruas do bairro Miguel Marinho. O vereador Kennedy Ribeiro solicita a presença da força-tarefa para a limpeza e capina das ruas que fazem fundo com a Escola Municipal Belmira Duarte Dias, na rua Adailton Garcia, no bairro JK. Kennedy Ribeiro solicita a força-tarefa para a limpeza e capina da praça do bairro Vila Esperança II. Wagner do Sindicato solicita a troca da boca de lobo na rua Osório de Almeida, no bairro Poço Rico. Wagner do Sindicato solicita a operação Tapa Buracos, na rua São Sebastião, no centro da cidade. Wagner do Sindicato solicita a troca da tampa de boca de lobo na avenida Francisco Bernardino, no centro da cidade. Lido os requerimentos, a excelência. Muito bem, vereador. Eu gostaria de chamar os vereadores que estão na antessala para que nós pudéssemos aprovar aqui os requerimentos. Senhores vereadores que estão na nossa antessala para que nós possamos aprovar os nossos requerimentos. Os requerimentos estão em votação. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Vamos, então, à leitura dos pedidos de informação. Excelência, pedido de informação assinado pelo vereador José Mansueto Feriro sobre terreno situado próximo às ruas Meride Mendonça e Holanda Braganhoro, no bairro São Geraldo, se esse terreno é destinado à construção de uma praça pública. Lido o pedido de informação, excelência. O pedido de informação está em votação. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovados. Moção de aplausos. Vamos, então, à leitura das moções de aplausos. Moção de aplausos proposta por vossa excelência, vereador Júlio Obama Jr., destinada aos colaboradores das obras da Praça Graciliano Ramos. E aqui o senhor enumera o prefeito Antônio Almas, secretário de governo, Bebeto Faria, são muitos, não é? São muitos, pode ir, pode indicar. O senhor nos livra dessa obrigação? Muito obrigado. Gueria com o maior prazer, excelência. É que são muitos os nomes, eu agradeço a disposição do vereador. Tá. Todas as moções foram lidas? Todas as moções foram lidas. Então, nós vamos colocar as moções em votação, em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovadas as moções. Vamos, então, à leitura das representações. Nenhuma representação, excelência, apenas... Então, nós iremos, obrigado, secretário, então, nós vamos à leitura dos projetos de lei. Projeto de lei assinado pelo vereador Ritter Wagner Cândido de Oliveira, declara de utilidade pública municipal a entidade que menciona Associação Brasileira Beneficiente de Apoio ao Cidadão, ABBAC. Projeto de lei assinado pelo vereador Dr. Antônio Aguiar. Concede título de cidadania honorária ao ilustríssimo senhor Pietro Ventoso. Projeto de lei de autoria da mesa diretora... Não, desculpem. Assinado pelos vereadores Kennedy Ribeiro, Adriano Miranda, Newton Militão, João Coteca e Cido Reis. Dispõe sobre a denominação de logradouro público. Projeto de lei assinado pelo vereador Juracy Schaefer dispõe sobre a criação, o manejo, o comércio e o transporte de abelhas sociais nativas meriponíneos no município de Juiz de Fola. Pela ordem, presidente. Só um momento, vereador. Lida todas as proposições? Não, acho que se eu aprovar... Lida todas as proposições. Ah, sim, sim, sim. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Só gostaria que conferisse novamente se o projeto de lei da ABAC é projeto ou se é requerimento, porque leu como requerimento, por gentileza. Ah, sim. Não, excelência. Foi o primeiro projeto de lei que eu li. Dessa forma. Pela ordem. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Não querendo corrigir, mas porque foi falado como requerimento. E, às vezes, a pessoa está acompanhando, não sabia que era projeto de lei e a lei dela contemplando como de utilidade. Ah, sim. Mas o vereador Wanderson Castelar está afirmando aqui que foi o primeiro projeto de lei, vereador. Talvez eu entendi errado e peço desculpa. Lido as proposições, excelência. Agradecendo, vereador Wanderson Castelar, os projetos serão encaminhados às comissões competentes. Nós vamos, então, senhores vereadores, a continuação da nossa reunião, mas antes, nós temos aqui para ciência, aprovação e disponibilização das atas, nos termos regimentais, as atas das reuniões ordinárias, dos dias 29 e 30 de abril, 16 e 17 de maio, e audiência pública do dia 30 de abril, do corrente ano, estão em apreciação e votação pelos nobres vereadores. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovadas as atas. Vamos, então, nós temos aqui para esta noite dois vereadores inscritos. A primeira vereadora, a falar da tribuna, é a vereadora Ana Rossignoli. Por cinco minutos, prorrogável, se for o seu desejo, por mais cinco minutos. Boa noite, senhor presidente, interino, vereador Júlio Obama, senhores vereadores, público presente, e os nossos ouvintes que se encontram nas suas casas. Eu gostaria, senhor presidente, de esplanar aqui mais sobre a nossa frente parlamentar. Nós fizemos hoje o requerimento solicitando o registro da frente parlamentar mista. O que a gente quer com isso? Nós não queremos uma frente parlamentar que seja fechada apenas entre os vereadores. Então, a frente parlamentar mista, ela será composta pelos vereadores, pela sociedade civil, por entidades e empresas que assim se interessarem a estar participando no enfrentamento e combate à dengue, ao mosquito Aedes aegypti. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui bem claro que o objetivo desta frente parlamentar é ajudar, conscientizar, opinar, fiscalizar, ajudar o executivo a melhorar a atual situação da situação da dengue em Juiz de Fora. E eu gostaria, nesta noite, de saber quais os vereadores gostariam de estar conosco à frente desta frente parlamentar, sabendo que participarão conosco entidades, empresas, sociedade civil. Então, os vereadores, parece que já se manifestaram alguns vereadores, já me procuraram e a frente parlamentar, ela não tem um número limitado de pessoas. Se tiver mais algum vereador que queira estar participando conosco, será uma honra e eu tenho certeza que juntos, de mãos dadas, nós vamos poder melhorar, não somente a situação do executivo em estar dando a nossa contribuição, como principalmente de toda a população de Juiz de Fora. porque, na verdade, nós sabemos que a dengue está dentro das nossas casas e as pessoas têm resistência de deixarem os agentes entrarem no seu imóvel para verificar se tem ou não o foco da dengue. Eu vou falar o milagre, mas não vou dizer o santo. eu fui procurada há pouco tempo atrás por um padre, não é da Igreja Santa Rita não, viu, gente, porque eu moro lá, e ele disse, vereadora, estou com um problema muito sério, a missa, após as 18 horas, quase que os fiéis não conseguem prestar atenção na missa. Então, quando eu faço a homilia, eu mando ligar os ventiladores, mas os penilongos não dão sossego. E aí eu pedi, através do Rodrigo, da Vigilância Sanitária, que encaminhassem a gente de endemia até essa igreja para verificar o que estava acontecendo e o pior é que o padre havia mudado naqueles dias. Ele estava chegando recentemente naquela igreja e ele ficou apavorado com aquele tanto de penilong que estava infestando a igreja. Dentro da Eucaristia tinha um foco de dengue. Imaginem bem onde o mosquito da Aedes aegypti foi encontrar um espaço para fazer ali a sua reprodução. Então, gente, a dengue ela está dentro da nossa casa, ela está no ralo sanitário, ela está no vaso de planta, ela está na bandeja da nossa geladeira quando se faz um degelo e isso é o que nós precisamos. Nós precisamos encorajar e enfrentar junto com a população os problemas da dengue. Todos nós sabemos quais são as consequências de quem tem uma dengue e é por isso que eu convido os vereadores que assim desejarem que estejam conosco para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto e ver se nós engajamos nesse trabalho junto. Muito obrigada, senhor presidente. Eu prometi os nobres pares que o meu tempo seria bem rápido e aí nós nos colocamos à disposição, quem desejar pode nos procurar e vamos estar juntos. Obrigada, boa noite. Nós que agradecemos vereadora Ana Rossioli, eu tenho total interesse de participar da frente depois que a senhora de repente elaborar esse cronograma e aí eu direi se a minha participação será de 100% nessa frente. com a palavra o vereador Vanderson Castelar. Senhor presidente, vou ser breve porque o mais importante breve pelo menos no cumprimento a todos os senhores e senhoras aqueles que nos acompanham o mais importante é dar conta do recado aqui. Primeiro dizer que ontem já disse em particular para a professora Ana do Padre nossa colega vereadora que aceito participar dessa frente com muito prazer eu sou autor de algumas iniciativas nessa casa infelizmente desde o meu primeiro mandato desde o meu primeiro ano nessa casa esse tema já já há algum tempo nos acompanha tira o sossego dos brasileiros e quando chegamos aqui tivemos a oportunidade de fazer algumas leis uma delas é a que determina a realização de uma estratégia de combate à dengue com participação comunitária e define os parâmetros em que se deve dar essa participação infelizmente o executivo nunca se interessou em tirar do papel essa lei nós também sugerimos a criação de uma espécie de escola do combate à dengue voltada para o ensinamento para a formação de combatentes entre as lideranças sociais todo o cidadão o cidadão que quisesse participar de maneira voluntária naturalmente poderia fazer uma forma de instrumentalizar a cidadania para que ela também auxiliasse nesse trabalho todo mundo fala e isso é um lugar comum é um trabalho de todos então cabe ao poder público mais do que gastar rios de dinheiro nesses comerciais que nem sempre produzem o resultado esperado instrumentalizar a cidadania é isso que me parece que faria diferença nesse trabalho além de umas outras ações que eu diria assim seriam mais agudas e mais contundentes como por exemplo combater a especulação imobiliária aquele sujeito que tem um terreno e deixa décadas esperando a valorização e continua pagando o IPTU sobre uma área não construída ou seja ele paga o IPTU melhor essa pessoa tem que de alguma forma ser penalizada ela tem que ser levada ou a ocupar aquela área ou cuidar da área na verdade pode ser as duas coisas ao mesmo tempo mas o combate à especulação imobiliária ajudaria muito a combater também ao mesmo tempo a dengue porque se a gente olhar a planta da cidade você vai ver uma série de terrenos vazios seja no meio urbano seja na área um pouco mais afastada de qualquer forma isso é um problema que a cidade precisava enfrentar senão vai ficar aí enxugando o gelo para usar a expressão popular e nós vamos continuar assistindo a morte de pessoas sadias que estariam aí em condições de participar da vida em sociedade até a mais alta idade e é muito triste isso me envergonha na verdade falei assim ontem como homem público não contribuir mais para resolver um problema que é próprio de países subdesenvolvidos no que diz respeito a atenção à saúde à sua própria urbanidade etc e já que estou falando em urbanidade eu caio nessa questão que me fez pedir o vereador Zé Márcio que permanecesse na casa todo mundo sabe as nossas diferenças no que diz respeito às chamadas reis urbanísticas o vereador Zé Márcio que entrou para essa casa há uns oito anos menos um pouco seis, sete anos ele tem uma produção legislativa muito voltada para a alteração das chamadas reis urbanísticas ocupação e uso do solo código de construção civil se não me engano a 690 6910 essas reis são conhecidas por aqueles que são iniciados nessa discussão isso naturalmente não é problema o que ele não pode é isso que a gente disse naquela tribuna livre que a associação do Vale do IP utilizou nessa casa há algumas semanas o que ele não pode é esconder essa história que ajudou a nos levar na situação em que encontramos dessa ocupação predatória de algumas áreas sobretudo as áreas mais centrais da cidade o filé mignon da da política peço prorrogação o filé mignon do mercado imobiliário ele contribuiu bastante com a sua produção entre outros vereadores essa casa como um todo assim como a própria administração vem contribuindo para alimentar essa ocupação predatória do espaço público então nós não podemos agora enganar uma comunidade e ele fez pior porque ele instruiu ao que tudo indica envenenou parte do cidadão cidadones que acompanharam aqui a nossa audiência pública contra mim ele fez pior ainda ele instruiu e determinou um líder comunitário o gerador de Rassi Schaefer para saber com quem que o senhor está lidando instruiu esse líder comunitário cujo nome eu vou preservar para não sofrer retaliações a vir aqui e me ofender a me cobrar ações no seu bairro etc supondo que eu sou o responsável pelos problemas do bairro não é nem o meu bairro é um bairro vizinho ao meu então isso é uma prática absolutamente condenável ele fez pior ainda instruiu um outro colega nosso aqui que eu disse fala com todo respeito e fraternidade Wagner saia da área de atuação dele não se transforme em satélite de ninguém nessa casa não é só do vereador garotinho digo mesmo meu colega de bancada saia da área de influência desse vereador pelo menos no que diz respeito a esse tema porque ele é sabidamente um representante desse segmento na casa e agora talvez em função da proximidade eleitoral ele finge mudar de lado e é isso que eu digo na frente dele dando a ele a oportunidade de se defender por isso que eu falei não saia talvez se eu nem tivesse essa reunião talvez pudesse chegar um pouco depois não sei não conheça a sua agenda aliás o nosso primeiro compromisso é aqui eu fico sentadinho ali até terminar a reunião salvo situação muito extrema alguns infelizmente costumam sair cedo cada um sabe de si mas falei fique para ouvir o que eu tenho a dizer essas coisas todas são muito graves isso podia ensejar por exemplo um processo de quebra de decoro que é um vereador agir contra o outro tramar contra o outro instrumentalizar um público contra o outro sendo que eu estou a favor eu sempre tive nessa trincheira ele é que teve o tempo todo na outra trincheira se ele mudou de lado palmas para ele vamos saudar a evolução do companheiro mas não venha tirar farinha comigo vou falar como a gente fala em Monte Castelo onde eu nasci me criei e vivo não venha querer aparecer nas minhas costas não vai se criar digo isso para aquele grupo obsceno que vem aqui aqueles meninos ligados à direita de fora assumiram agora junto com o desastre do governo Bolsonaro dizia isso para o Noraldino Júnior que hoje é deputado e que aprontou comigo e que fazia armação assim como o Bejânia quem ele era associado só que e senhoras conhecem a história da cidade né Wagner você que está tão pertinho aí perceba também que você está na área de influência dele saia enquanto é tempo vai perder a reeleição Wagner de Oliveira desculpa falar assim mas eu percebo as coisas vai perder a eleição começa a ficar desesperada a chamada mão de afogado aí começa a se agarrar todo mundo querendo instrumentalizar todo mundo vai perder a luta do Vale do Ipê sabe por quê? os moradores lá as lideranças lá não gostam que eu fale isso mas porque as leis já foram dadas o parâmetro legal já foi definido com a ajuda dessa casa infelizmente pode ser que o executivo tenha uma ação agora talvez a partir das regras do novo plano diretor tenha uma ação uma visão diferente e leve o empreendedor a seria a única solução a rever o seu projeto porque é uma pena transformar o Vale do Ipê numa espécie de caixa sem a possibilidade de ventilação vai acabar com a qualidade de vida daquela população que já é cercada pela montanha e agora vai ter um paredão de concreto como nós estamos vendo aí em outros tantos locais nessa cidade então o recado é esse não vou fazer detesto esse negócio de ficar movendo ação pedindo instauração de comissão de ética etc nós temos que fazer política de qualidade de alto nível eu não aceito a baixeza que vossa excelência fez hoje comigo e só posso reagir dessa forma não vou levar injustiça não faço isso não vou requerer o testemunho da liderança comunitária porque naturalmente é uma pessoa simples que estava sendo instrumentalizada mas fica aqui essa esse alerta nós não podemos nos conduzir dessa forma eu nunca fiz isso eu tenho condições de botar 100 pessoas reuni aqui numa audiência numa plenária do meu mandato estou terminando a excelência 50 pessoas convocando pelo whatsapp por dois dias quantas vezes os senhores e senhoras me viram fazer isso utilizar a plenária utilizar crack grupo de pessoas para hostilizar quem quer que seja posso fazer isso é amigo tem gente que pensa comigo como eu e fica indignado com muita coisa que é votada aqui mas nunca lancei mão desse artifício então não façam comigo muito obrigado pela ordem senhor presidente pela ordem vereador José Marcio Garotinho senhor presidente acho que eu teria direito até a um direito de resposta abro mão não quero não fui eleito para isso desde que eleito fui busco aqui fazer o melhor o que eu acho que é o correto que é certo que é justo do interesse público todos nós acredito que aqui estamos para isso podemos cometer erro podemos em alguma lei que podemos ter apresentado ou votado mas não tenho compromisso com o erro não tenho compromisso com segmento nenhum não tenho compromisso com segmento nenhum fiz leis aqui que restringem a construção no bairro novo horizonte bairro jardim da serra bairro Guarujá lei de 2014 que amplia o coeficiente não é de minha autoria lei que deu estudo de impacto de vizinhança limite de 1.200 unidades não é de minha autoria sou o primeiro vereador só para concluir senhor presidente tive a iniciativa de em 2017 entrar com o projeto de lei alterando o limite do estudo de impacto de vizinhança porque vi e constatei que estava errado sou o primeiro vereador a apoiar o projeto de cota social proposto pelo conselho municipal de habitação que é um dos grandes terrores do segmento é pouco é achar que é pouco inteligente da minha parte pedir que algum grupo vai a algum vereador ou que algum líder comunitário cobre algum vereador é achar que eu sou pouco inteligente assim como essa liderança comunitária assim como o público que aqui estava essa casa tem uma comissão de ética e decoro parlamentar acredito que lá seja o local correto para se discutir essas questões mas agora me dirigindo diretamente ao vereador vanderson castelar está claro a nossa métrica é diferente obrigado espero que o senhor me autorize agora a sair do plenário obrigado perfeito vereador nós vamos então colocar em votação o pedido de saída do vereador jose março garotinho os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado pela ordem pela ordem vereador vanderson castelar vereador se disse o primeiro vereador a apoiar o projeto de lei de iniciativa popular das cotas mas quando o senhor teve a oportunidade de defender na plenária do que votou o plano diretor o senhor não fez quando teve a oportunidade de votar aqui porque nós quisemos a nossa bancada do PT eu e Betão quisemos reintroduzir o tema o dispositivo no projeto que foi ao fim e ao cabo votado e sancionado o senhor não fez eu é que sugeria a professora Letícia Zambrando e sua pergunta isso era que transformasse aquela iniciativa que foi judiada pela administração e por essa casa sob o comando do senhor em um projeto de iniciativa popular para que chegasse aqui com a força da população então tire as suas mãos também desse projeto o senhor não tem legitimidade para fazer isso o senhor vai sujar esse projeto e muito provavelmente ele pode vir a ser derrotado em função da associação com a sua imagem já avisei isso ao conselho de habitação muito obrigado não havendo então mais nenhum vereador escrito nós vamos então para a nossa ordem do dia ordem do dia terça-feira 21 de maio de 2019 quarta reunião ordinária do quinto período primeiro processo em discussão processo 76 está em terceira discussão processo 7615 02 barra 2016 altera o parágrafo primeiro do artigo 114 do regimento interno da câmara municipal de juiz de fora aprovado pela resolução número 1270 de 11 de dezembro de 2012 proposição projeto de resolução 4 de 2019 autoria mesa diretora pareceres já lidos coro maioria absoluta observação comissão de redação o processo está em discussão em discussão encerrada as discussões nós vamos colocar o projeto em votação o projeto está em votação em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado segundo projeto de lei dessa noite está em terceira discussão processo 8238 barra 2018 crio conselho municipal de desportos do município de juiz de fora e da outras providências proposição mensagem do executivo projeto de lei 4341 barra 2018 autoria executivo pareceres já lidos coro maioria simples observação comissão de redação a mensagem do executivo está em discussão em discussão o projeto está em votação encerrada a discussão o projeto está em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado terceiro projeto dessa noite processo 8396 barra 2019 dispõe sobre a concessão de título benemérito Roberto Nogueira Ferreira proposição projeto de lei 68 barra 2019 autoria vereador Antônio Aguiar pareceres já lidos coro pelo voto favorável de dois terços dos membros da câmara observação comissão de redação o projeto o projeto está em discussão em discussão encerrada a discussão o projeto está em votação em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado pela ordem vereador doutor Antônio Aguiar sendo rápido agradecer aos pares o Roberto é um juiz forano foi criado ali no Bernardo Mascaranhas depois no Manuel Honório filho de uma faxineira e de um zelador de um grupo escolar em Juiz de Fora e que se transformou num grande profissional estudando com muitas dificuldades foi o profissional que instituiu todo o código tributário de SS em Juiz de Fora no governo do prefeito Melo Reis depois foi para Brasília onde fez uma carreira brilhante é um escritor tem mais de 20 livros escritos ele se considera um Manuelito que é a turma do Manuel Honório onde ele passou a maior parte da vida dele eu acho que é uma homenagem justa que essa casa presta ao Roberto e eu agradeço mais uma vez aos pares a aprovação do nome do Roberto pela ordem vereador Rodrigo Matos queria pedir incluir na ordem do dia de amanhã a mensagem 4539 já está pronta para entrar em votação estando em condições nós pedimos a nossa a nossa diretoria legislativa para que coloque na pauta de amanhã nós vamos colocar então em votação o pedido do vereador Rodrigo Matos o pedido do vereador está em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado quarto projeto desta noite processo 2713 barra 1999 altera o inciso oitavo do artigo segundo da lei complementar 31 de 26 de outubro de 2015 proposição projeto de lei complementar 10 barra 2017 autoria vereador Zé Márcio Garotinho pareceres já lidos coro maioria absoluta o projeto está em discussão pela ordem vereador Wagner de Oliveira peço a palavra com a palavra vereador Wagner de Oliveira senhor presidente eu peço o vice do processo em discussão o processo de vice do vereador Wagner está em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovados quinto processo desta noite processo 8384 barra 2019 dispõe sobre a concessão de título honorífico ao ilustríssimo senhor doutor Renato Luiz Lopes de Castro Lobo proposição projeto de lei 54 barra 2019 de autoria do vereador Juracir chefe pareceres comissão especial favorável três coro pelo voto favorável de dois terços dos membros da câmara para a leitura dos pareceres nós convidamos o segundo secretário vereador Vanderson Castelar parecer assinado comissão especial excelência primeiro vereador esse próprio que vos fora trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Juracir chefe que dispõe só para concessão de título honorífico com membro da comissão especial cumprimento o nove dias proponendo dessa homenagem manifestando-me favorável para ser assinado para ser assinado pelo vereador doutor antônio guiar o doutor renato atua como médico psiquiátrico na clínica vira verde na qual é idealizador e responsável pela implantação da rede vira verde saúde mental exercendo a função de consultor e supervisor técnico assistencial destacando a importância da família para o êxito do tratamento e recuperação do paciente suposto desde já antecipo meu voto favorável à aprovação da presente matéria por se tratar de justa e reconhecida homenagem finalmente parecer resalado pelo vereador José Mansueto Fioriro sem dúvida merece o doutor renato Luiz Lopes de Castro o novo o reconhecimento pelo seu exemplar trabalho profissional prestado em favor da sociedade em seara de grandes enfrentamentos dificuldades desafios só suprantadas pelo esforço e a dedicação de quem é sensível às necessidades alheias notadamente quando se trata de saúde humana assim voltando-nos por antecipação pela aprovação do projeto de lei em questão lido os pareceres excelência o projeto então está em discussão em discussão em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovada vamos então ao sexto processo dessa noite processo 8358 barra 2019 dispõe sobre a denominação de logradouro público rua tenente José Cândido Figueiredo proposição projeto de lei 27 barra 2019 autoria vereador silo reis pareceres comissão de legislação pela legalidade 3 comissão de educação em plenário 3 coro maioria simples observação leitura dos pareceres senhor secretário comissão de legislação justiça e redação vereador Adriano Miranda como a matéria está em âmbito de análise dessa comissão por considerar a legal e constitucional libero para seguir a tramitação até o plenário onde manifestarei meu voto ainda no âmbito da comissão de legislação manifesta vereador José Márcio sendo assim conforme as disposições acima expostas não há impedimento quanto a competência iniciativa para a tramitação do reverendo projeto e após análise da documentação acostada a este opinamos pela legalidade e constitucionalidade da proposição para que siga seus trâmites até o plenário vereador Kennedy Ribeiro desta forma como a matéria está no âmbito de análise da comissão de legislação justiça e redação na qual figuro como membro efetivo por considerar a legal e constitucional libero para seguir a tramitação até o plenário pareceres agora no âmbito da comissão de educação cultura turismo esporte e lazer Júlio Obama Júnior opina libera o projeto para que siga os trâmites regimentais até o plenário onde manifestarei meu voto obrigado ao Vanderson Castelar como a matéria tratada está no âmbito de análise dessa comissão e não encontra óbvio nas disposições de constitucionalidade e de legalidade libera a matéria para que siga os trâmites regimentais até o plenário onde manifestarei meu voto por fim vereador Rodrigo Matos assim dentro do âmbito dessa comissão após a análise dos autos libera o projeto para que siga os trâmites regimentais para a deliberação em plenário e dos pareceres excelência obrigado vereador o processo está em discussão em discussão em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado vamos então a leitura do processo 8316 04 barra 2019 solicita junto a quarta região de polícia militar de minas gerais a instalação de câmeras de vídeo monitoramento na avenida governador valadares e rua américo luz no bairro manuel honório proposição representação 23 barra 2019 autoria vereador pardal pareceres comissão de legislação pela legalidade 3 coro maioria simples observação vamos então a leitura dos pareceres senhor secretário no âmbito da comissão de legislação justiça e redação parecer do vereador Adriano Miranda como a matéria está em âmbito de análise dessa comissão por considerar legal e constitucional libero para seguir seus trâmites regimentais vereador José Márcio em conformidade com o artigo acima transcrito não vislumbro nenhum óbvio em relação a dita representação considerando-a constitucional e legal razão pela qual deverá seguir seu trâmite até o plenário por fim vereador Kennedy Ribeiro como a matéria está no âmbito de análise da comissão de legislação justiça e redação na qual figuro como membro efetivo não vislumbro nenhum óbvio quanto a presente representação considerando a matéria legal e constitucional muito obrigado vereador vamos colocar então a representação em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovados senhores vereadores antes de terminarmos a nossa reunião gostaria de avisar lembrar divulgar a população e os senhores vereadores que amanhã nós temos uma audiência pública do vereador Marlon Siqueira a pedido do vereador Marlon Siqueira para poder discutir a cadeia produtiva do leite e seus derivados na nossa região amanhã a partir das 15 horas pela ordem senhor presidente pela ordem vereadora Ana Rocinho senhor presidente eu gostaria que vossa excelência pedisse para colocar na ordem do dia de amanhã um projeto de lei de nossa autoria processo 8363 barra 2019 pois bem vereadora Ana o pedido da vereadora Ana para que se coloque projeto na pauta de amanhã está em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado senhores vereadores muito obrigado e até amanhã vão todos com Deus que se inscrever